Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje, gente, que eu vou compartilhar aqui é para vir conversar um pouquinho com vocês mais rapidinho, gente, só para comunicar mesmo. Como vocês viram aí no título, sim, gente, por esse ano a gente não vamos mais construir, né? A gente não vamos mais construir esse ano, vamos parar um pouquinho, já vai entrar agora novembro, né? Já vai entrar novembro, aí a gente vai parar novembro, dezembro, talvez janeiro e comece e retome ali na frente, lá para fevereiro, sabe, gente? Daí eu vim comunicar a vocês e daí também vim dizer a vocês o porquê que a gente vai estar fazendo isso, né, gente? A gente vamos fazer isso porque a gente tem que parar um pouquinho lá para poder fazer algumas coisas aqui dentro da minha casa. A gente vamos forrar aqui os quartos e vamos também, gente, dar uma arrumadinha lá no quarto do Daniel, colocar tomada, colocar algumas coisas que ele quer colocar lá e colocar cerâmica lá naquele quarto, porque aquele quarto não tem cerâmica, gente. Desde o que a gente fez, a gente nunca colocou cerâmica lá naquele quarto. Então, por esse motivo, a minha casa toda tem cerâmica, né? Mas aquele quarto não tem cerâmica. Aí a gente resolvemos colocar, né? Organizar tudo direitinho por lá e é isso, meus amores. Então, por esse motivo, é que em algumas coisas vamos pintar também a casa, né? Dar uma limpadinha, porque também se a gente for deixar de organizar a casa que a gente tá morando ou quanto que tá construindo, quando terminar de construir a outra casa, isso aqui tá só o pauzinho da labiola, gente, porque casa é isso, né? Você tá morando, mas você tem que tá limpando, organizando, consertando o que tá quebrado, se não o negócio vai de água abaixo, né? Então, a gente resolvemos fazer isso, porque é o certo por agora. Vamos também colocar a porta lá naquele quarto que eu estou, né? Que eu estou. Vou colocar a porta no quarto que o menino também tá. No caso, dormo sempre num quarto só, Daniel e o Lucas. Aí a gente, como aqui em casa tem três quartos, gente, a gente vamos, o menino e o ratão, já uns rapazes, né? Já tá rapaz, né, gente? Os meus filhos. Aí, só o Luca que é o mais novo, né? Mas aí eu vou colocar o Luca lá naquele quarto que eu que eu hoje estou. O Daniel vai ficar no que tá e eu venho pra esse aqui, perto da, na cozinha, né? Que tem um quarto aqui, que é o quartinho que eu chamo o quartinho da bagunça, gente. Agora eu vou vir pra esse quarto aqui. Se a gente pudesse, nesse momento, a gente ia fazer mais coisa. Porque essa casa, a gente tem muita coisinha pra fazer, sabe? Se a gente fosse permanecer aqui, a gente ia fazer uma reforma bem caprichada. Mas como a gente não vai, mas a gente precisa ainda fazer coisa nela. A gente precisa fazer calçada, ela não tem calçada. Eu preciso organizar o meu quintal, que tá só após a rabiola. Como vocês veem aí, né, eu sempre gravo pra vocês. E vocês estão vendo como é que tá, né, gente? Mas, por enquanto, não vamos dar prioridade a isso. Vai dar prioridade só realmente as coisas que tá precisando de um socorro no momento, né? E o quarto do meu filho tá bem sujo, gente. Aqui na minha casa tem muita infiltração, assim, principalmente lá no quarto deles, que é o outro, o lado de lá, que é o lado quando chove e tudo mais. Então, lá tem muita infiltração, gente. Aí tá tudo muito sujo, a parede muito suja, mofada e tudo mais. Então, são coisas que tem que dar prioridade e dar um olhar e uma atenção mais especial, né, gente? Por esse motivo, a gente vamos tá fazendo isso. O ano que vem, se Deus quiser, a gente retoma lá na frente, construindo a casa que vai dar certo, né, gente? Já deu certo. Agora, tudo tem que ser, gente, conforme as nossas condições, né? A gente tem que dar o passo que a perna alcance, como eu sempre falo pra vocês aqui. A gente nunca pode dar o passo, além que a perna não venha alcançar, porque senão, o que é que acontece? Como eu sempre digo aqui, a gente vamos cair, né? Vamos se borrachar, vamos se complicar, né? Então, meus amores, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero demais que vocês tenham, que vocês gostem. Espero demais que vocês gostem. Tem a parte do vídeo aí que eu já gravei, gente, que é a parte do vídeo que a gente foi lá na loja, comprar as coisas. Quando eu cheguei na loja, não pude falar, porque tinha muita zoada de som. Então, gente, por esse motivo, quando eu cheguei na loja, não falei com vocês lá, né? Explicando tudo direitinho, porque tinha muitas horas de som. Foi do começo até o fim, teve uma hora que baixou um pouquinho. Eu deixei alguma coisa aí no vídeo, mas não foi uma coisa tão detalhada como eu gostaria que fosse, certo? Mas, pelo menos, eu compartilhei, vocês vão ter uma noção, mais ou menos, né? Aí, meus amores, a loja que eu fui, gente, é maravilhosa. Eu gostei muito daquela loja, porque lá tem tudo, lá tem, tanto tem material de construção, como tem coisas do lá, entendeu? Gostei muito de lá, muito, muito mesmo. Então, eu espero também que vocês gostem, né? Se vocês gostarem, já deixa pra mim um gostei aí, pra me ajudar. Se é novo por aqui, não vai embora sem se inscrever e ative o sino em todos, pra todas as vezes que eu postar vídeo, você ser notificado que tem vídeo novo no canal. Ignora a voz da pessoa, que a pessoa aqui, pra quem vem acompanhando, sabe que eu não tô muito bem ainda. Não estou ainda muito bem, gente, dessa gripe, né? Mas tô tomando remédio. Se Deus quiser, eu vou ficar boa, que por aqui a gente tudo gripou, misericórdia, né? Mas, aos pouquinhos, a gente vai melhorando. Tomando os medicamentos que tem que tá tomando. E é isso, meus amores. E vamos pro nosso vídeo. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. Chegamos aqui, gente, agora na loja e agora a gente vamos escolher, né? As coisas pra gente fazer lá a reforma. Chegamos aqui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso? mas você só se torna mas não está certo por você can I do like I can I do you like I yellow yellow it hurts like yellow yellow you had to let me go heartbreaks and heartaches we tried too many times heartbreaks and heartaches we tried too many you like I do I wonder why you want me by your side like all the time you want my love all night telling me lies baby stop telling me lies lies do you miss me at all do you think about the things we used to do you know you couldn't stand tall so why didn't you why didn't you call so many years it's gone by but I think about you about you all the time looks like you're changing this one too look at the 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 Música Deve ter, né? Tem esse aqui, mas esse aqui é pequenininho Não, esse aqui também Não, esse aqui é alicate 4 Não, esse aqui é alicate de bico Sim, não, esse aqui é alicate de bico Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente, eu vou fazer uma lasanha. Eu tenho um frango ali, mas aquele frango eu vou tratar pra guardar na geladeira. E pra adiantar aqui, ó, já tem um filézinho do peito. Aí eu vou temperar que eu vou fazer uma lasanha. E aí, gente, eu vou fazer uma asanha. E aí, gente, eu vou fazer uma asanha. E aí, gente, eu vou fazer uma asanha. Agora eu já coloquei, gente. Feijão aqui pra prever, porque já tinha feijão. Aqui, macarrão, ó, vai esquentar. Aqui tá o frango. Aqui tá a água de fazer a macarrão da lasanha. E eu vou fazer o molho vermelho aqui. Fazer o molho vermelho. Fazer uma lasanha mais simples do que aquela que eu fiz naquele dia. Naquele dia eu fiz dois tipos de molho. Mas eu tô, tá muito tarde já. E eu tô na feijada. Eu vou fazer só o vermelho. E coloco o creme de leite dentro. Eu faço aqui. Aí eu vou tratar da fervendo. Isso aqui. Vou pegar um pão pra... Que meu esposo não gosta de lasanha. Ele come, mas não gosta. Tá o sábado, deixa o amor, você nem gosta. Aí aqui... Já tomai. Pra ele, a minha mãe. A minha mãe é safada. Vamos lá. 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 Como vai ter só essa camada agora, aí eu vou colocar esse recheio todo aqui nessa, porque a outra vai ser de macarrão e o queijo eu vou botar por cima, finalizar com queijo. O forno já tá ligado. O molho de lasanha é bem molhuda, até porque depois ela vai secando, aí se você botar pouco molho fica uma lasanha seca, esturricada. Gosto da lasanha suculenta. Aqui a gente já acostumei também os vinhos comer assim, né? Música 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 Pronto gente, eu trouxe vocês aqui pra vocês verem como é que tá ficando o quarto, né? Daí o Daniel tá quebrando ali ó, tá quebrando ali pra colocar uma caixinha, que é pra colocar uma tomada né Daniel? Uma tomada com? Só tomada Só tomada mesmo, aí vem ali que aqui vai passar aquele, aquela mangueira né, que passa. Pronto, aí vai colocar uma aqui, outra aqui nesse ponto aqui ó, aonde? Aqui ele vai colocar a arandela, a outra vai ser ali ó, ele já quebrou aqui, eu tava lá dentro gente, aí não tive tempo de compartilhar né? Aí ele já quebrou aqui, e aqui vai ser uma tomada. Nada, pronto, aqui não vai ser nada, vai tapar, vai só fechar aqui, e o meu esposo tá fazendo a fiação, aqui, aqui vai ser o que Daniel? Aí vai ser dois interruptores, um vai ser o interruptor com duas, e ali vai ser o interruptor com tomada. Pronto, e aí meu esposo já cozou aqui, o senhor, ele tá ajeitando, tá ali, tá até ali, ignora a baguncinha ali gente ó, que tem roupa ali pra drobar, mas eu não vou drobar que eu vou sair. Meu esposo tá ali, já cozinhando a fiação. Dá um oi aí Suárez. Deus abençoe. Amém. Aí, aqui ele vai gozar tudo ali em cima, ajeitar né? E eu vou deixar vocês aqui, um pouquinho com o Daniel, que eu vou me ajeitar pra sair. Mas eu vou deixar vocês aqui, um pouquinho com o Daniel, que eu vou deixar vocês aqui, um pouquinho com o Daniel. Eu vou deixar vocês aqui, um pouquinho com o Daniel, que eu vou deixar vocês aqui. Eu vou deixar vocês aqui, um pouquinho com o Daniel, que eu vou deixar vocês aqui. Eu vou deixar vocês aqui, um pouquinho com o Daniel, que eu vou deixar vocês aqui. E aí 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 E aí